Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, agora para fazer a análise da última liberada do portfólio até o momento. A gente tem na próxima semana 18 divulgações de resultado, uma raquetada só, vai ser bem intenso. De qualquer forma, a Fleury deixa de ser laboratório, hoje em dia, a operação de saúde efetivamente, iniciaram ali com expansão de infusão, ortopedia de baixa complexidade, genômico leves e por aí vai. Participação numa realtech que está descrita no segundo trimestre de 2020, a abertura de saúde de, e agora com a compra da Hermipardini, cada vez mais um direcionamento de virar um one-stop-shop de saúde, um lugar onde você vai para fazer basicamente tudo. A evolução de cada passo analisado nos vídeos anteriores, e aqui a abertura na tela do panorama atual, justamente para dar uma ideia ali da parte de diagnóstico e das medidas de preventiva, primeiro contato com o paciente, por aí vai tudo explicadinho na tela. O trimestre muito tranquilo, recorde no faturamento e recorde na EBITDA, apenas acompanhamento se faz necessário aqui, não espera, na espera, desculpa, da resolução da compra da Hermipardini, que foi comentado mais aprofundadamente no trimestre passado, é uma operação de maior porte, então leva um pouco mais de tempo para ele se resolver. Vale pontual o aumento de capital proposto e já implementado, no preço 17,27, preço próximo do mercado, então vejo como positivo para a operação. Meu último aumento de capital, meu último aumento aqui de posição foi nos 14,01, ergo eu não tenho interesse nenhum em fazer mais aumento no preço da subscrição, eu vou vender as minhas FLRY1, lembrando, o 1 no final é justamente o que diferencia a opção de compra da subscrição do ativo, que é 3 no final, só para não confundirem as coisas, a abertura dos últimos movimentos de M&A, fusão ali de compra de operações, e movimentos orgânicos de crescimento na tela para o pause, fora isso, resultado trimestral positivo, sem muito a explorar no que tange o operacional financeiro, a gente passa o do diligence, desempenho das unidades de negócio na tela, vale denotar o crescimento orgânico bem positivo, isso com forte redução na participação de testes de Covid, receita bruta com crescimento de 11,4%, eu sempre coloco aqui a receita líquida também como curiosidade, de 11,5%, mas é muito próximo geralmente um do outro. Diferença em cinza na tela, excluindo o Covid, mais relevante é o orgânico em 6,3% de crescimento, atendimento móvel, estável, representando 9%, estável não, com delta crescimento da receita bruta, era 8,1% no trimestre anterior, então tem um crescimento considerável, vale também a abertura dos novos elos, quando eu estou falando novos elos eu falo infusão, oftalmologia, pequenos procedimentos e por aí vai, com forte potencial de crescimento, as despesas como proporção da receita líquida com melhoria, a gente teve melhoria também no trimestre passado, o EBIT da recorde com margem estável, 10,5% de crescimento, 15,2% se a gente desconsiderar ou não recorrente, que eu acho mais pausível, mais sensato, a margem vai a 29% versus 29,2% no mesmo período do ano passado, o que mantém o resultado bem positivo, lucro líquido estável em 0,3% de crescimento, versus no mesmo período do ano passado, redução na margem, causado principalmente pelo aumento de custo de carregamento da dívida durante o período, nada mais do que naturalmente, como a gente comentou isso aqui no trimestre passado, a margem ainda assim robusta em 8,4% versus 9,4% do terceiro trimestre de 2021, deixa só eu confirmar isso aqui, eu estou um pouquinho, é isso mesmo. Fluxo de caixa forte, muito positivo, importante ali para a capacidade de continuidade de investimento da operação, mais do que isso, a solvência da operação, CAPEX com abertura na tela apenas para o pau, e por último aí a gente vê, por último não, a gente vê a alavancagem tranquila longe do covinho financeiro, com delta redução, 1,7 vezes dívida líquida sobrebítida, 1,8 vezes era o que a gente tinha no período anterior, segundo trimestre de 2022, natural com forte crescimento, é nada mais do que o esperado, e o NPS com melhoria novamente em níveis fortes, a operação vem melhorando do NPS, como a gente comentou que deveria acontecer lá no terceiro trimestre de 2021, onde a gente teve, terceiro trimestre de 2021, 2020, não lembro agora, onde a gente teve justamente uma baixa considerável no NPS, devido a um momento, o resultado bem positivo, forte crescimento engatilhado, especialmente com a compra da Emei Pardini, desconto no preço descasado completamente da realidade, estou zero preocupado com a operação. A minha posição está aqui do lado, o 14,01 ali foi onde foi dobrada a posição, só para a informação de vocês, para mim aqui é um no-brainer, não exige provavelmente uma justificativa robusta, rebuscada da coisa como um todo, está o preço bem descontado, a compra do grupo Emei Pardini, do grupo Pardini amplia o horizonte, está o aumento de capital, pavimenta justamente um caminho tranquilo para o andamento dessa expansão mais agressiva, a operação muito alinhada, agressividade no preçamento de longo prazo, quando eu falo expansão, tanto de escopo da operação, quanto de crescimento por tamanho, eu vejo como muito positivo, futuro promissor, a evolução contínua da tese é algo bem positivo, a gente vê feito de uma forma bem responsável. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investioconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com menos detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise aí, durante o dia, e o movimento da semana, às sete da noite, valeu galera!